O derby levou a melhor sobre o Salamança, vencendo por 3 a 0 e é líder com os mesmos pontos, com o Midlense. O derby voltou a vencer no São Centro Superliga. Se a equipa da Pepe Ramos esperava um jogo de muitas dificuldades, a dúvida foi tirada logo nos minutos iniciais. Com 13 minutos, o derby criou a primeira situação de perigo, remate de Rodrigo para a defesa de Brumbo. Rodrigo voltou a entrar em ação, após um excelente trabalho individual, o avançado na reta final atirou para fora. Aos 27 minutos, o derby chegou à frente no marcador, mas o árbitro já tinha assinalado falta. Mas o golo não demorou muito para sair. 3 minutos depois, Gisequinha recebeu na esquerda e cruzou na medida. O oportunista, Toy de Salamança, rematou da cabeça para abrir o placar. O derby dominava a partida e 10 minutos depois, outra vez Gisequinha na assistência. Pei não teve cerimónias e carimbou o segundo da partida aos 30 minutos. Primeiro golo lateral direito na competição. O jogo foi para o intervalo com o derby a dar uma boa réplica e no segundo tempo, os dragões da Praça Estrela regressaram com a mesma costura. E logo no reinício da partida, Rodrigo protagonizou esta falhança mesmo na cara do golo. O derby criava várias oportunidades de perigo, mas sem conseguir concretizar. Aqui, Thiago tentou surpreender Bruno, mas o guarda-rede estava atento. O derby esteve sempre em cima e marcou o terceiro aos 85 minutos. Após a assistência da Pei, desviu do jogador do Salamança a direcionar a bola para Toy de Salamança, que carimba o resultado final em 3 a 0.